Vambora galera, mais um vídeo aqui de Roblox Doors e cara, hoje mano, eu vou testar galera A gaveta safe spot que falaram pra mim, tão falando pra mim que tá funcionando E vamos nessa galera, pra funcionar ou tem que ter doce na gaveta ou algum item ou algum dinheiro pra funcionar E é o que nós vamos testar, vamos ver se vai funcionar mesmo Porque pra quem não sabe galera, o safe spot da gaveta só funciona no floor 2 ou raramente não tem backdoor Raramente eu diria que uns 80, 70% Então meus amigos, vamos ver se as gavetas no hotel vão funcionar, só bora Temos o Bob Esponja, temos o Esquilo aqui jogando entre nós Temos até o Pain mano, cadê o Pain? Olha lá, olha lá, lascou né mano E isso aqui é o, como é que é o nome disso aqui? Ah, eu esqueci, Starlight ou alguma coisa mano? Violate Starlight, acho que é assim né, é isso Dá pra combinar ele, olha lá, olha lá, esse doce aí é bom hein, pode pegar Dá pra combinar esse doce galera com um doce aí do Rock Candy E eu fico super rápido eu acho, só que tem que achar ele né Ih, alguém comeu o doce do Jack, já já vai spawnar Jack e vambora Vou lá descer e procurar né, porque infelizmente a galera não tem mano Ai mano, os caras não tem disciplina pra ajudar o jogo não mano Os caras só querem ficar de bobeira ali em cima mesmo, na moral Fico até triste com isso mano, olha lá, só tem eu e o careca aqui Mais um aqui tá, tá como né Vambora galera, esperar então o primeiro rush E achar algum item na gaveta né, porque senão lascou Vambora, vambora, porta 10 aqui Meu Deus, tá começando a chover galera, espero que não pegue no vídeo Deixa eu comer isso aqui, isso aqui é ruim né Não, esse aqui é o decent candy, ô louco Tá, nossa só doce ruim mano Out of Barry, ainda bem que eu não tinha nenhuma lanterna É claro né, é claro, é claro Light is off Meu Deus, esse cara é bonzão Mano Meu Deus, ainda bem que abriram Nossa mano, ainda bem que abriram Beleza Mano, esse aqui é bom Mentira cara Ah mano Aí não pô Vambora galera, já vai começar a piscar É pra vir um montão de rush Montão de rush não, é pra vir um rush só Tá maluco Vambora galera, vai ser difícil mano Até porque, pô Os caras tão pegando os itens mano Couch drop, esse aí é bom, esse Esse aí dá vida E claro que o cara vai comer o light is off mano Mentira Vambora, acho que é esse aqui Piscou galera, o que eu vou fazer? Procurar a gaveta mais próxima Pera, não pega Mano, não pega Será que eu vou somar galera? Mano, eu e o pain tá aqui cara Funciona me... Mano, tinha funcionado galera Será que é porque eu mexi a câmera? Ou será que é porque o pain pegou? Mano, não é possível Vambora galera Não acho que tenha sido ele que pegou lá não Então, acho que é porque eu me movi galera Mover a câmera Sei lá, acho que não pode mover a câmera Bom, vamos de novo né Pior que aqui tem safe mano Mas eu quero testar a gaveta Vambora Pior que eu vou voidar os caras Ah mano, não tem como Ó Tá, aqui tem doce né Beleza, o doce deu certo Ok Mano, parece que a gaveta funciona Mas é porque Esse safe spot aqui não funciona galera Tá ligado? Tipo, depois da atualização não funciona esse safe spot E eu acho que veio esse critfake aqui hein Vambora, esse doce aqui é bom hein Pode pegar Vambora Certeza que também estávamos xingando no chat aí Reginaldo avançando Vambora Olha lá, é o doce bonzão né Vambora galera Mano, eu quero ter certeza que esse negócio funciona mesmo mano Até porque Vocês viram que eu testei ali no começo do jogo Morri depois Não sei como eu morri Mas beleza mano Pô, porque na gaveta do 4-2 Você pode ficar se movendo toda hora Igual legal mano Ih, piscou Mas não acho que é bicho não Olha lá É o look mano É o look mano Agora está vindo Vambora Os caras estão no armário né mano Tá, aqui tem doce Vambora galera Testar esse safe spot de novo Olha lá É galera Está funcionando Só que eu acho que não pode ficar se movendo Toda hora igual me movi Esse aqui é o que? Bad É claro É claro Vambora Esse aqui mesmo tá A galera fica com medo de entrar mano Sabem que a porta é verdadeira Não é ferrando Ih, aqui é fake Quase que eu entro Mano, o cara achou a lanterna do Do The Rooms mano Vambora Vou comer o Bad Candy Até porque eu não tenho Como é que é o nome? Não tenho Fora escura Nossa mano Se isso ficasse valendo liderança Eu não chamava esses caras não Esse cara não come os dois Olha lá De novo o Bad Candy Não, vou comer Eu nem saber mano Eu recupero a vida depois galera Relaxe Nossa, aqui tem look mano Não é possível Tá Ah, já comi isso aqui mesmo Vou comer de novo Por que não né Vambora galera Primeiro seca então Meu Deus, o look man O look cara Mano, que legal O look man aparecendo na Kitsine Mano, eu não esperava por essa Ih, tinha um doce ali na mesa Como a minha visão tá torta Vambora Então vambora O que importa é que eu vou passar isso aqui Ai mano O hotel é muito complicado Vambora Tá, não tem nada Beleza galera Beleza Vambora Todo mundo passou né Meus amigos É isso Acho que ali é fake hein Vambora É aqui mesmo Ô louco mano Pra que que vai ter aqui Ah, não tem nada Vambora galera Mano, vai piscar na próxima Mentira, não piscou não Ai, mas é pra piscar mano Tá, náusea Eu não vou comer isso aqui não mano Não sei, mas você não tá reclamando Ninguém come Se tivesse valendo de herança eu comia Vambora Room front Eu vou comer isso aqui logo Olha lá Os caras vão abrir a próxima Mas abriram na verdade né Not crazy Mentira Aí galera Abri Abriu Boa Relaxa galera Relaxa Pelo menos ó Eu abri a alavanca Vocês não conseguem abrir a alavanca mano Tentei rir velho Tá, não tem gaveta não mano Nem aqui tem gaveta Que tristeza Mano, vou ir dar a porta aqui de trás tá Vambora Ah, os caras são bonsão demais Não, ia abrir a gaveta Mano, os caras é muito bom time Vambora galera Tem pira aqui na lanterna Mano Pira aqui na lanterna Não, pira na gaveta velho Mano, funcionou time Nossa gente, é muito bom É galera Parece que funciona mesmo hein Ó, piscou Mas será que tá vindo? Tá vindo mesmo Entendi Tentei rir viu mano Vambora É isso meu amigo Tentei rir Eu podia muito correr pro safe galera Mas eu acho que não ia dar tempo E também porque Não ia valer a pena Até porque Não tinha ninguém atrás de mim Eu sabia que eu não tinha Vambora Ah mano Esse negócio aqui Esse aí can't stop é bom hein Piscou de novo meus amigos Mano, eu quero testar de novo E tem Tá Não pega não mano Aqui tem um doce galera ó Meu Deus Eu quero olhar pro rush mano Tá, deu certo Deu certo galera Ai mano Vambora Aguidense não Grish after taste Esse aqui é um stop Eu sei que eu Que eu corro muito rápido nele né Piscou de novo meus amigos Mano, tá vindo muito rush agora galera Ó lá Aqui ó Espero que não peguem um doce aqui galera Ó lá Não Vambora galera Tô de volta aqui no SICK 2 Olha, eu vou fazer isso aqui galera Ó Ó Mano Será que eu fiquei rápido? Galera Falaram que comer esses doces ao mesmo tempo Deixa a gente ir mais rápido Mas acho que não tá fazendo nada não Será que arrumaram véi? Ou será que é porque eu comi o outro doce de velocidade antes? Deve ser porque eu comi o outro doce de velocidade antes galera Por isso Ah mano, então não valeu a pena Achei que eu andava mais rápido Mas não tô não Bom, vambora Meu Deus Olha o Lukman Cara Lukman de novo no SICK galera Quem diria hein Quem diria meus amigos Nossa, parece muito que eu tô rápido Mas Sei lá né Eu tinha comido o Sinamon antes mano Mas não sei não Só aí não Nossa, tem nada E vambora galera Veio o rush aqui Eu testei o negócio na gaveta E deu certo, tá ligado? O negócio do rush Então Gaveta tá intacta Funcionando Vambora mano Piscou meus amigos Aí sim Ah, mas pior que tem safe aqui Não precisa nem usar gaveta mano Será que foi funcionando com a chave também galera? Vai saber né Ah, agora piscou Mas pior que tem safe aqui mano Ai, mas ainda indo lá na gaveta mano Mano, não é possível Não veio no armário Pô, a menina estragou meu negócio na gaveta pô Mas tudo bem Ela não tinha noção então Ou será que tinha noção? Ou será? Vambora galera 49 Chegou no figure já mano Ô louco Ô louco Depois de morrer 80 vezes Quem é isso hein? Burry fringes Spread candy Meu Deus O cara Ainda bem que ele ia ter pegado O cara fica dropando toda hora o negócio Mas ele fala Ele não quer Não quer não Nossa, tem um doce ali mano Vambora Não sei o que eu consigo pegar Nossa, achei que Ele ia correr atrás de mim mano Olha lá Meu Deus O que é isso mano? É um pote do Jeff's Como que o cara conseguiu isso? Eu não sei Eu acho que foi por causa do Como é que o nome? Daquele doce lá gente Aquele doce que dropa O negócio aleatório Parabéns mano Meu Deus O que que vai ter aqui? Run for Mano É claro que vamos correr Oh my god Ah Chequei Ah mano Comeu doce a toa mano Vambora Precisa achar Seis Tá Seis Três Meu Deus Correram Seis Três Um Seis Três Um Seis 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 Três Um Seis Seis Vambora né O pai joga demais Eu não sei porque a galera fica correndo Mano Só fica parado Tá ligado Nossa eu nem tenho dinheiro pra nada Mano Vambora Vou comprar vitamina então Oh Jeff's Jope Jope Aqui eu tenho Eu tenho um potinho do Jeff's Toma Jeff's Vambora galera Um front aqui Só pra rir Doce inspirado Eu não vou comer não Na verdade eu vou comer sim Porque eu gosto Eu gosto do sabor Vambora 55 Bofino Se eu comer isso aqui eu vou dropar os itens E a galera vai pegar com certeza Então Imagina se eu tivesse crucifixo mano E a galera pegasse o crucifixo Nossa Isso é vai Mano essa é sacanagem Piscou galera Cadê a gaveta A mina pega mano Por que que você pega garota Ah mano eu vou avançar gente Beleza Gente eu vou parar com esse vídeo Sério Eu quero testar o negócio da gaveta mano Eu não quero ficar Violando a Mario não Velho Ah mano Se eu quiser zerar Eu zerava Eu quero testar a gaveta mano Nossa a mina pega a gaveta Bom gente Mas é isso Mano eu queria zerar Usando o negócio da gaveta Mas cara Deu não Deu não Então velho Esse truque da gaveta funciona Mas eu acho que é experimental ainda Porque tem que ter item na gaveta Pode ser pilha Tá ligado Vocês viram que com pilha funciona Não sei se com chave funciona Acho que chave deve funcionar também E é isso mano É isso Esse foi o save da gaveta Se vocês quiserem um vídeo zerando Usando armário Usando armário Usando gaveta Tipo 100% do jogo Vai ser difícil Porque na greenhouse Mas na greenhouse tem safe spot Então É isso Se você gostou Deixa o like aqui embaixo E se você não gostou Deixa o like também E é isso Se inscreve para mais vídeos E espero você na próxima Muito obrigado Um abraço do Rigi Falou galera Música Música Legenda Adriana Zanotto